O meu nome completo é José Alberto de Luno. Eu nasci na cidade de Mococa, estado de São Paulo. Fiz os estudos primários no grupo escolar Barão de Monte Santo, em Mococa. Fiz a escola industrial de Mococa. Depois fui fazer o curso técnico em São Paulo, na escola Getúlio Vargas, onde eu consegui um lugar no internato da escola. Eu estudei o colégio técnico de projeto de máquinas no internato estadual. Eu vim para Sorocaba assim que me formei. Me formei em 51 e fui trabalhar no escritório do professor Miguel Badra Jr., um arquiteto que deu aula para nós no colégio, trabalhando com ele. Em fevereiro, um colega, que a gente saía para almoçar junto ali em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, me disse, tem um diretor de Sorocaba aqui, está precisando de um professor de desenho. Você não está disposto a ir para lá? Falei, até que sim. E fui com ele até a Secretaria de Educação, Departamento do Ensino Profissional, que era também no Vale do Anhangabaú. E conversei com o professor Diógenes de Almeida Marins. Um colega me apresentou a ele e falou, mas você é muito jovem, eu tinha apenas 20 anos. O senhor é muito novo para eu trabalhar. Chegou o responsável pelo ensino técnico e disse, ele é novo, mas o senhor vai estar bem servido de professor. Falei, oh, que beleza. Ele falou, então você aparece amanhã lá na escola em Sorocaba. Tá bom. Isto foi em fevereiro de 1952. No dia seguinte eu peguei o trem, primeiro o trem das 7 horas da manhã, e fui para Sorocaba. Aí começou a história de Sorocaba. Fui falar com o professor Diógenes. E falou, foi muito bom o senhor ter vindo. E me levou para a sala de aula já com os alunos, para dar a primeira aula. Terminou a aula, o diretor me levou pelo braço. Chamou o vice-diretor e disse para ele, vai com esse moço até a prefeitura e peça uma carta para ele levar para São Paulo. E eu voltei para São Paulo com a carta na mão. Fui lá na Secretaria da Educação. E disse, mas para que essa carta? Não precisa essa carta não. E fiz a nomeação. Aí eu voltei para Sorocaba, dois dias depois que eu fiquei arrumando as... Voltei e já comecei a dar aula. Fiquei até hoje. Com a inauguração da Alça Paulista, foi desenvolvido o campus industrial de Sorocaba. Sorocaba começou a crescer e a telefonia foi a coqueluche do tempo, na época, em torno de 70. E aí, seu Alexandre e um grupo de empresários de Sorocaba compraram a Companhia Telefônica de São Paulo, a CPFL, e fizeram a Companhia Rede Telefônica Sorocabana. Com o objetivo de expandir a telefonia de Sorocaba e de Votorantim. E não tinha mão de obra. E eles ficaram desesperados. Tinha que crescer, porque obrigado pelo contrato de expandir. Seu Alexandre pensou em construir um curso para formar profissionais para ele. e botou o advogado dele para arrebanhar interessados em fazer o curso de telefonia. E um dia eu estava dando aula na FATEC. O advogado chegou para mim e falou, o senhor Alexandre quer falar com o senhor. Eu falei, mas o que ele quer? Ele quer fazer um curso técnico de telefonia. Falei, mas isto, nós já estamos no começo do ano, para fazer uma escola técnica, eu tenho que protocolar na Secretaria de Educação em outubro. Agora, como que vai fazer escola técnica agora? Ah, não sei. Você vai lá conversar com ele. Eu falei, tá bom, eu fui lá conversar. Ele falou assim, você se vire, tem que sair à escola este ano. Eu falei, senhor Alexandre, como é que eu vou fazer? Vá lá na Secretaria, conversa com quem você conhece, veja o que pode ser feito. Conversei com o dirigente professor Cícero. Era muito meu amigo. Ele disse, olha, você de fato não pode fazer escola não, mas você pode fazer um curso em alguma escola, né? Em alguma escola. Aí voltei a falar com o senhor Alexandre. Eu posso fazer um curso. Se as madres conseguirem me ceder o prédio, como o senhor já conversou com elas, eu posso começar o curso lá. Ele falou, então tá feito, pode começar. Aí eu fui lá conversar com a madre, fiz o projeto do curso de tecnologia em eletrônica e em telecomunicações. E peguei logo os 100 alunos dele para fazer. Funcionou à noite. O primeiro ano matriculado na escola das madres, escola santo-escolástica. No segundo ano, eu já tinha protocolado o projeto de fundação da escola CRTSE, Colégio Técnico de Eletrônica e Telecomunicações, centro-escolástica. Já no segundo ano, o senhor Alexandre quis fazer engenharia também. Falei, mas senhor Alexandre, eu tenho só um laboratório ali, e outro laboratório eu uso aqui na telefônica. Lá na parte de trabalho da telefônica, ele falou, se vira, você tem que se virar para fazer isso daí. Daí então, eu comecei a achar quem vai trabalhar comigo. E contratei José Carlos Neves, era o secretário da Faculdade de Filosofia de Sorocaba. E ele me ajudou a fazer o projeto para colocar em Brasília. E no fim do ano, nós fomos para o Brasília e protocolamos o projeto lá. Em setembro de 77, ele me ligou e disse, o projeto está pronto e excelente. Eu vou relatar esse projeto essa semana que vem. Eu gostaria que vocês estivessem lá. Gostaria não, é importante que vocês estejam lá conosco. E fomos eu e o Neves, e mais um outro advogado do senhor Alexandre, para Brasília, para ficar a assistir a narração dele no conselho de todos os conselheiros. Ele apresentou como fosse o primeiro projeto do novo sistema de engenharia no Brasil. Contou tudo o que nós tínhamos feito. Ao término, colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. Nós voltamos todos felizes e contentes aqui, para o senhor Alexandre, dar o afinal. Está aprovado o projeto, mas o professor Rui pediu, tem que aguardar a publicação no diário oficial. Nós aguardamos. No dia 30 de setembro de 77, foi publicado no diário oficial, autorização de funcionamento da Faculdade de Engenharia de Soracaba, com os cursos de engenharia civil, e engenharia elétrica, sendo que a engenharia elétrica tinha modalidade eletrotécnica, eletrônica e telecomunicações. E o curso de engenharia civil tinha as modalidades de obras e construções e urbanismo. Eu e mais um auxiliar do senhor Alexandre, andamos pelo terreno todo. E eu falei, vamos fazer. Voltei lá com o senhor Alexandre. O senhor Alexandre, dá para fazer o terreno, é esse e tal. Mandou fazer levantamento topográfico do terreno. E o senhor Alexandre contratou dez engenheiros para fazer o estudo da instalação da faculdade. E eu no meio deles. sugeri a eles que eu tinha visto o terreno e que era possível este, e patamares. Havia entre eles um arquiteto. Ele aprovou a ideia e disse que os patamares devem ser feitos e já patrou. O senhor Alexandre topou a execução do projeto. Em 80, já funcionou aquele prédio, esse e aquele lá. Deixamos o centro e viemos para cá. E trouxemos também o colégio técnico. Mas o colégio técnico teve que ser passado da noite para o dia, porque aqui não dava para vir durante a noite. não tinha rua, não tinha acesso. O primeiro acesso é lá onde é aquele primeiro prédio hoje. E era uma descida, um barranco. Quando chovia, tinha que ter máquina para tirar os carros daqui de dentro. Isso foi um ano inteiro de desespero com terra, barro, mato. Mas funcionou que foi uma maravilha o curso. Foi de ano para ano, foi melhorando, foi aumentando os cursos devagarinho. O que se vê hoje é uma maravilha. Mais de 15 cursos, quase 5 mil. eu até perdi a conta. O sonho que eu queria já conseguiram. Era a universidade. Como já temos a universidade, já me considero com o sonho realizado. Eu me considero um protegido de Deus. Tudo que eu consegui foi obra divina para todos usufruírem. Formei perto de 4.500 engenheiros colocando o grau. Coloco. Confiro o grau de engenheiro. Esse é o maior sonho. sensil o grau